Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu tô passando aqui no canal porque a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, lavou as mãos pra situação do Rio Grande do Sul no que diz respeito à retomada ou não do futebol brasileiro, né? Aliás, retomada pra os gaúchos, pra Inter, pra Grêmio, pra Juventude, porque o Campeonato Brasileiro nunca foi paralisado. Eu vou contar um pouco mais, tem um ofício agora. A CBF acaba de encaminhar um ofício pra os clubes. O presidente da CBF, que teria que tomar uma decisão, ele lavou as mãos e terceirizou o problema, perguntando assim pra cada clube, o que vocês acham aí? Deve parar ou deve continuar? Eu quero falar sobre isso, depois da vinheta. Eu tenho falado aqui em todos os meus vídeos, né? A gente até nem tem gravado tanto, né? Eu trago mais essas situações que impactam tudo que a gente tá vivendo e que tem uma relação direta com o futebol. Mas eu tenho falado aqui do orgulho que eu tenho dos meus parceiros comerciais, dos meus patrocinadores, porque a galera tá toda engajada fazendo doação, buscando alguma maneira de viabilizar qualquer problema que possam estar passando os gaúchos. E a Zappay, ela tem uma preocupação, inclusive, com doação de sangue, né? Porque a Zappay, ela tá doando alimento, ela tá fazendo doações de colchão, de dinheiro, participando de ativamente campanhas, mas tem batido muito nessa tecla. Toda a equipe de marketing da Zappay destacando doadores de sangue e continuem doando. O Rio Grande do Sul precisa ainda de doadores de sangue. Muito bacana esse destaque sempre que força a equipe da Zappay. Bom, deixa eu falar pra vocês do Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Aliás, presidente, eu vou te contar. Se bem que os últimos presidentes da CBF, enfim, todos eles têm algum tipo de problema. E o problema atual do Edinaldo Rodrigues é a incompetência. Porque a CBF precisava ter uma determinação. E aí o Ministério dos Esportes mandou um ofício pra CBF. Olha, nós estamos solicitando a paralisação, a suspensão, nesse momento, do Campeonato Brasileiro. Seja ele masculino ou feminino. O Ministério do Esporte, o governo federal, passou isso pra CBF. O que que fez o presidente da CBF? Ontem ainda tem uma entrevista dele que ele diz, não, pois é, nós temos que agora ver com o conselho dos clubes. Não, presidente. Isso tem que ser uma determinação. Não tem que ouvir se o Atlético Paranaense não quer, se o Atlético Goianiense não quer. É o momento de parar. E eu vou explicar pra vocês. Ah, mas e a Comebol? Bom, primeiro que a Comebol agora terminaria essa fase da Libertadores. E só teriam jogos novamente em julho, agosto. Julho e agosto. Então daria tempo, por exemplo, mesmo que a Comebol deixasse, já tem um jogo do Grêmio pra trás. Vamos botar dois. Mesmo que não saíssem esses jogos do Grêmio e do Inter na Sul-Americana, naturalmente você teria tempo de recuperar esses jogos justamente nessa parada da Libertadores. O Campeonato Brasileiro tá acontecendo o seguinte. Os outros clubes estão indo, continuando lá a moda deles, fazendo de conta que nada tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E Grêmio, Juventude e Internacional estão ficando naturalmente impactados tecnicamente, porque daqui a pouco vão ter que jogar de dois em dois dias. Já jogam de três em três dias, imagina tendo que recuperar jogo atrasado. Deve acontecer, tem uma tendência aí, de que Caxias se transforme em uma sede. Pra que a partir do dia 25 de maio, se eu não me engano que é a data, voltem a participação, volta a participação de Inter, de Grêmio e de Juventude. E que teriam como sede justamente os estádios, o Fredo Giacone e o Centenário. Porque ali perto tem aeroporto, porque ali perto ficaria mais fácil dos adversários chegarem em Caxias do que em relação a Porto Alegre. E porque ali tem dois estádios e naturalmente, numa mesma cidade, tu já teria três integrantes da Série A, mais o Caxias que joga divisões inferiores da Confederação Brasileira de Futebol. Mas o que mais me incomoda é a postura do presidente. Esse momento é do presidente colocar, agora ele vai colocar para os clubes, o que os clubes vão dizer? Vamos lá, Atlético Goianiense e Atlético Paranense já vão dizer, não, somos contrário, já começa por aí. São Paulo, Flamengo e alguns outros clubes que disseram assim, olha, estamos oferecendo as acomodações. Ou seja, esses clubes também não querem que parem. Então no sim ou não eles vão dizer não pra parar. Na verdade só quem vai dizer pra parar o futebol brasileiro, essencialmente vai ser Grêmio e Inter e Juventude. Então não tem cabimento, tu cobra da CBF uma solução, uma decisão. O Ministério dos Esportes cobra da CBF uma decisão, uma solução. O que faz o presidente da CBF? Terceiriza a solução, terceiriza a decisão. Ao invés de ficar até o dia 25, 26, 27, 28 de maio, para agora pra todo mundo. E aí tu pensa o que tu pode fazer depois, mas para agora. Não vamos também considerar daqui a pouco que a dupla canal tenha que ser excluída das competições. Porque nós vamos viver daqui a pouquinho o momento da reconstrução e o futebol também volta a ter importância como entretenimento. Como nós acabamos de passar ali dos anos de 19 e 20 pela pandemia. Que também foi uma ferramenta importante no retorno e até na saúde mental das pessoas que também precisam ter um entretenimento. Mas neste momento em que o Rio Grande do Sul ainda está contabilizando as perdas materiais e as perdas de vidas, neste momento não tem cabimento. A Confederação Brasileira de Futebol foi cobrada publicamente, foi cobrada pela imprensa e foi cobrada pelo governo federal para tomar uma decisão. E simplesmente o presidente Edinaldo Rodrigues lavou as mãos para a situação do Rio Grande do Sul. Mas eu quero saber o que tu pensa. Já aproveita e te inscreve no canal, dá o teu like e deixa o teu recado aí. Também o que esperar da CBF é competência demais. Se cuidem. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.